Só põe bebop no meu samba quando o tio samba pegar no tamborim Quando ele pegar, quando ele nos agua, quando ele souber que o samba não é romain Eu vou misturar Miami com o copo cabana Chicletes eu misturo com a banana e o meu samba vai ficar assim Quero ver a grande cor do samba, só põe bebop no meu samba quando o tio samba pegar no tamborim Quando ele pegar, quando ele nos agua, quando ele sabe que o samba não é romain Eu vou misturar Miami com o copo cabana Chicletes eu misturo com a banana e o meu samba vai ficar assim Quero ver a grande cor do samba Bop de bop de barra Bop de bop de barra Bop de bop de barra Bop de barra Bop de bop de barra A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL